E aí ó derramou o quê derramou tudo no chão né ovo ó hoje é o terceiro copo que você toma senhor pela aqui que eu tomei o outro isso daqui não é café isso daí não é café vô quer tomar um pouquinho eu quero que você não toma um pouquinho então toma não quero então eu tomo ó e por hoje e amanhã chega é é você não olha você não tem jeito você não tem essa você não tem jeito velho E aí ó